Amado seja por toda parte o sagrado coração de Jesus eternamente. Olá meu irmão, minha irmã, mais uma vez aqui estamos neste dia, nesta quinta-feira, para juntos refletirmos o Evangelho do dia, nesta décima nona semana do tempo comum. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, o evangelista Mateus nos apresenta mais um relato bíblico importante para todos nós. Pedro chega a Jesus e pergunta, diante do pecado do irmão, contra ele, quantas vezes ele deve perdoar? Até sete vezes? E Jesus responde de maneira muito concreta e muito verdadeira para Pedro. Não te digo até sete, mas setenta vezes sete. Meus irmãos e minhas irmãs, para perdoar não tem quantidade, não tem limites. Mas o perdão é algo eterno, o perdão é algo perpétuo, é para a vida toda. É isso que Jesus quer plantar no coração de Pedro. Afinal de contas, o que é que o Senhor Jesus fez e faz com todos nós, se não perdoar eternamente? É um Jesus que tem apenas duas atitudes, minha gente. Estender a mão, nos levantar e o convite sempre é fazer o caminho, retomar a estrada novamente. E depois, é um Jesus que lança um olhar. Um olhar não é um olhar condenatório, mas é um olhar de chances e oportunidades. Portanto, é um olhar de perdão sempre. Jesus perdoou sempre, esse é o exercício que fica para nós nesse dia. Devemos perdoar uns aos outros eternamente. Que Deus nos abençoe nesse dia, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém.